No Nordeste Mineiro, três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente. O registro foi realizado durante a operação Finados da Polícia Militar Rodoviária. Foi Antônio Peço que vai contar o que aconteceu aí, Antônio, por favor. E como é dizer, esse foi o mais grave acidente em todo o Nordeste Mineiro no último final de semana. Foi na MG 217, quilômetro 95, entre Malacaxeta e Agua Boa, dois automóveis bateram. E segundo informações, o motorista de um dos veículos, ele fazia, segundo uma testemunha popular, o motorista de um dos veículos fazia zigue-zague na pista e possivelmente estava com velocidade incompatível para o trecho. E aí houve a colisão frontal, um veículo foi arremessado para fora da pista, o outro ficou sobre a pista, duas pessoas morreram no local, uma terceira morreu ao chegar ao Hospital Carlos Marques em Malacaxeta e cinco vítimas tiveram ferimentos entre leves e graves. A polícia teve bastante dificuldade para registrar esse acidente, mobilização de equipes do SAMU, ambulâncias das prefeituras vizinhas e em função desse acidente, a polícia apurou que uma das vítimas fatais é a Cecília Cassiano Dias e no veículo, o automóvel, o motorista de um dos automóveis também morreu no local e aí agora a polícia vai apurar as consequências, os detalhes desse acidente. Um dos veículos estava com licenciamento vencido e um dos motoristas é inabilitado. Bom, Nicometes, a polícia militar, nós acompanhamos aqui o lançamento da Operação Finados em que a polícia pedia para que as pessoas tivessem cuidado. A operação transcorreu normal, Nicometes, de quarta-feira até ontem à tarde e é justamente nesse finalzinho da operação que aconteceu esse acidente com três vítimas fatais, cinco de ferimentos. Curioso que dez quilômetros depois, a aproximadamente uma hora mais ou menos desse acidente aconteceu um outro acidente com um caminhão, mas felizmente só ferimentos e ainda tivemos um outro acidente com vítima fatal na BR-116 em Padre Paraíso a batida entre uma carreta e também uma caminhonete, o motorista morreu no local. Então, Nicometes, o final da operação, já no finalzinho da operação Finados, infelizmente, os acidentes aconteceram e a polícia vai avaliar porque daqui, no próximo dia 15 de novembro, nós vamos ter outra operação, outro final, talvez, outro final de semana prolongado, pode ser, mas a polícia já está a ajustar o seu esquema. Agora, evidentemente, que tudo depende de uma outra parte importante, Nicometes, a consciência do motorista. Essa segurança do motorista de se precaver, de evitar o acidente. A polícia não consegue fazer tudo. É, e bastante atenção nas regras de circulação, né, Fantônio? A gente vê que é um ponto ali que permite ultrapassar de um lado, mas ultrapassar significa que você tem que ter visibilidade, velocidade de segurança e retomada da sua mão de direção. Ah, aqui pode ultrapassar, eu vou entrar. Ah, mas está vindo um carro lá, como é que você vai entrar? Não, mas no chão está falando que eu posso passar. Ué! Colisão frontal, as polícias têm falado com a gente aqui, seja a Polícia Rodoviária Federal ou a Militar Rodoviária, colisões frontais, elas são danosas, elas são trágicas, letais aí. Nós estamos falando de três mortes e cinco pessoas que ficaram feridas. Uma lá cacheta. Obrigado, Fantônio.